Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a saudação do pessoal das forças armadas a um soldado general que participou do exército nazista. É o cúmulo do absurdo soldar um elemento que compôs o exército nazista, exército de segregação racial, exército que pregava a superioridade da raça ariana, entre outros elementos esdrúxulos na nossa realidade e ter, vejo, indivíduos exaltando esses elementos, denota o que? Denota que a sociedade está doente, a sociedade brasileira está mergulhando no caos social. Por que? É, hidrolatar indivíduos como esse, que se sentiam superiores pelo tom da pele, é bestial demais, gente. É, é algo, é algo pitoresco imaginar que pessoas, é, em pleno século XXI, é, faz saltações a indivíduos nazistas. Aí o povo, olha, ah, mas ele não era nazista, ele, ele, ele participou da, de uma perseguição a um grupo de comunistas e os comunistas mataram ele. É, é, a contradição é tão grande que esses caras da extrema direita falam, que para eles, o comunismo é o mal do mundo, sendo que o comunismo nunca existiu, nunca existiu, de fato. Algo que se aproxima ao social, comunismo, seria experiências socialistas que a maioria delas não deram certo, ao longo do tempo, mas não teve experiência realmente comunista, porque se tivesse tido experiência realmente comunista, os países, todos os países, acabaria, o mundo seria um país e o governo seria os próprios trabalhadores, coisas, coisa que nunca aconteceu na face da terra, é, um modelo de política global como esse. É, o que ocorreu foi experiências, é, de socialismos, é, que 90 e poucos por cento das experiências deram errado, não por ser experiência socialista, por má planificação econômica. Algumas estão até revisando essa planificação econômica, como Cuba, por exemplo, que recentemente migrou para um modelo de socialismo de mercado, a La China, que, se cessar das associações econômicas, poderá fazer com que a ilha se torne uma pequena China, em nível de desenvolvimento econômico, mas, voltando ao tema central, alegam que ele, é, participou da perseguição a grupos comunistas, e os comunistas iriam matar o outro soldado, que era boliviano, que participou da, 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 da captura do Ernesto Che Guevara, e eles iam matar esse, esse indivíduo, esse fascista, e, e, acabou matando esse soldado nazista. De certa forma, matou os dois, é, é, os dois morreram, é, e, uma pessoa comemorar, fazer soldação a Ustra, soldação a esse soldado nazista, é, mostra o quão doentista a sociedade brasileira, porque, porque, precisa de venerar hipócritas, como esses, esses, esses indivíduos. Ui, ai, ai, as, vem os coxinhas, da dislike, falar, ah, vocês sabem muito bem, que o nazismo é de esquerda. Para eles, é, é, jogar a culpa do, do, da esquerda pelo nazismo, é uma forma de, não passar vergonha, porque, eles sabem, do fundo, do fundo, eles sabem, que o nazismo era de direita. E, o nazismo é o tipo filho feio, que ninguém quer subir, por isso que, o, a direita, tenta jogar, da, a, a extrema direita, tenta jogar, no colo do nazismo, a, do colo da esquerda, o nazismo. E, 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 eu, realmente, eu não, eu não, 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 não desejaria saber, que, pessoas, é, comemoraram, é, saudaram, é, saudaram, indivíduos que, que, serviam a um exército tão demente, igual o exército de Hitler, é, mostra, o quão doentia está a sociedade brasileira, que, que acredita em, e deusa políticos de extrema direita, e demorizam a esquerda, como se a esquerda fosse o demônio, e a direita fosse Deus, agindo na sociedade. Engraçado que, na visão desses caras, Deus, é, quer que o povo passe a fome, Deus quer que haja miséria extrema, Deus quer que, que haja sofrimento, Deus quer que, 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 existam poucos, é, capazes de comprar o universo inteiro, e muitos capazes de se vender com uma migalha de pão, é, Deus quer que, que você seja miserável, então, na visão, é, 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 bestial dessa turma direitária, canária, em, que, que, tem, até mesmo, visita, visão limitada das coisas, porque, resumo, esquerda e direita, em, apenas, é, a questão, de mais e menos estado, como eu já, descrevi, esse vídeo, eu, estou, é, me inspirei, no vídeo do amigo, André, Rafael Andrade, é, inclusive, eu indico o canal dele, pra, vocês, vão lá, galera, é, inscreva-se no canal dele, e, e, deu joinha, deu joinha, compartilha esse vídeo, nas redes sociais, para ajudar o crescimento, do Ciências Humanas TV, verifique se estão inscritos, e, no mais, galera, eu vou deixar na descrição desse vídeo, o número de uma conta bancária, para quem puder, ajudar, financeiramente, o canal, para quem não puder, eu peço, encarecidamente, que, ajude, compartilhando, os vídeos, nas redes sociais, que, vocês, já vão estar, ajudando, o, em, o crescimento do canal, e, também, eu peço, opinião, a, 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 vocês, sobre, qual tema de vídeo, que, vocês, queiram, ver, no canal, Ciências Humanas TV, e, e, ajude, compartilhando, os vídeos, nas redes sociais, para, para, chegar, a, 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 um período, considerável, mais rápido possível, aos mil inscritos, para, para, porque eu quero, tornar esse canal, profissional, mesmo, de vídeo-aulas, de história, de filosofia, de sociologia, é, que, falar, de continuar falando de política, e, é isso aí, galera, e, comentem, aí, ajudem, é, o, no crescimento do canal, é, digam, aí, se, estão, estão gostando, dos vídeos, e, é, isso aí, até a próxima, e, mais tarde, em especial, gravar outro vídeo, para, 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 contrabalançar, esses dois vídeos, de, é, de período pequeno, que eu estou gravando, até a próxima.